Música Mano, os moleques estão ali embaixo, eu acabei de subir aqui pra pegar a câmera, tá ligado? E é o seguinte rapaziada, os moleques estão pulando na cama elástica direto pro rio, mano No videão do Thiago, tá ligado? O vídeo nervoso, mano, todo mundo se divertindo, jogando Mas eu vou acabar com a brincadeira deles E eu, rapaziada, vou jogar a cama elástica do Thiago, mano Lá no lado, tá ligado? Mano do céu Esse vídeo vai dar muito ruim, rapaziada Segura aí, Coronado, segura Esse vídeo aqui vai dar merda Rapaziada, é o seguinte Mano, fica imaginando Segura, Coronado Mano, segura A gente vai matar o céu da mãe Ô, viado Não é mó de dia não, cara Não, vai cair Ô, piada Ô, piada Ô, piada Nervoso, né? Tá louco? Mano, ó, é o seguinte rapaziada Eles tão lá, ó Eles tão andando de cama elástica lá Meu Deus do céu Ô, Julinho, Julinho é bom Cama elástica, rapaziada E, mano, ela vai fazer o seguinte Enquanto alguém tiver pulando e trocando de pessoa, a gente vai pegar Mano, você viu um mortal, você gravou Não, você não gravou, né? Gravei sim Você não gravou, né? Não gravei, viado Você não gravou, né? Não gravei, viado Ah, Beto, você não gravou, mortal Você tá falando, eu tô gravando sim Ô, louco, piada Ô, louco, piada Sai, sai Rapaziada, se liga só naquela cama elástica ali, mano Vai ser uma trollagem nervosa Vai ser como que eu não quisesse nada, tá ligado? E eu vou derrubar a cama elástica do Thiago Mano, vem gravando a trilha internada Que eu vou chegar lá causando A moto deixa, a moto não precisa jogar não É a moto, achei que ele ia jogar a minha moto Você não fez isso, não Quem pulou, pulou Quem pulou, pulou Quem não pulou, não pula mais Que cara desse boco, ó Ô, gato Eu comprei ontem, mano As peças parece que soltou tudo dentro do lago Viado, vamos pular de cama elástica Eu não fiz nem fazer a minha thumb do vídeo Viado do céu, mano Foi nervoso, mano Ah, mano, não foi, mano Não foi Viado do céu, velho Tu não parou de quebrar a moto do meu amigo? Viado Ah, não No farol, não É, nós que nem empurra com o farol, meu filho Não empurrei não, velho Ah Eu vou jogar essa... Ah, pisei na bosta, velho Que merda é? Isso aqui é bosta? É merda É bosta mesmo Ah, Léo Mano, olha, atira uma magalha negra Não dá nada, não Não aconteceu nada, Coronado Saca comigo Saca comigo Mano, olha aí Quem pulou, pulou Vamos pular dentro da... Agora Coronado quer tirar as coisas? Por quê? Não, tirar os pés ali de dentro Que pé? Não, ele pulou Tá louco, velho Não caiu nada, velho Tem que mergulhar Tem que mergulhar no barro Tem que pegar os... Tá, porra Chorou Ah, peito, chorou o pneu Chiquitator Mano, ô, Ti Mano, quem brincou Brincou Quem brincou Não brinca mais Todo mundo brincou? Não Olha, você vai catar esse pedaço aí? Você pode catar? Eu não vou catar, não Ô, Léo Vamos pegar o pé, se bem? Piotr, como é que vai achar isso aí agora aí? Dentro do lago? É, mano Ah, mano A criança aqui, ó Ó, rapaziada Assim, ó Vai cair esses pedaços aí E eu não vou catar Quem brincou, brincou Já tava nóis de desmontar, né, Tiago? Misericórdia Ó, Julinho Tenta pular aqui Pular de cima da cama Pular na boca Eu quero fazer isso também Segura aqui pra mim, meu amigo Vai rasgar Não vai rasgar nada Não, se você daí Rasga, não tem canelástica Legal, hein, Tiago Vai, vai, vai Ô, Viá, tá entortando tudo Ô, tá entortando mesmo Já entortou Nossa, entortou mesmo Agaiô Vai, vai, Coronado Puxa Puxa Ah, tá de brincadeira Pisei na bosta Puxa mais pro lado Cuidado, mano Tá no caluna, caralho Tô falando Ô, ô, ô Caxeira, Caxeira credo caramba tá mesmo é isso aqui portou tudo que eu acho levou fumo assim os ferros pequena e esses laterais faltando os 23 um o viá tá nojento que em baixo sério mesmo leva a câmera pela em baixo não não tem mais em tem mais aí ó tô falando tem mais tem mais tem mais tem mais é um cérebro eu não consigo fazer duas coisas no mesmo tempo conta aí oi 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 não pega um maleção como que mostra o bagulho aqui é filme alaincinho inglês a pega os quilos e o céssimos os moses de laura de lula é do cara do caramujo Ah é, ele tem doença também? Nem sabia. Nem tem caramujo aqui dentro. Pegou tudo, hein rapaziada? Olha, é só colocar as doenças ou os ferros. Você vai montar? Acabou de pegar tudo, rapaziada. Ah, pegou. Os ferros e as doenças. Os ferros e as doenças. Agora você pega o colete e a gripe. Foi tudo? Olha o Sky brincando de camelagem, que é viado. Olha o Sky chapando. Pula, Sky. Pula, pula. Ah é pra cá, ele te fez um bom trabalho! Uhul! E aí, deu certo? Estão brincando com o saco ao invés de montar a camelaça. Vem aqui, vem aqui, vem aqui. Vem Sky. Deixa essa... Fala. Segura isso aí. Tá tudo torca. Não, não tá torca não. Bota dois ferros. Bota dois ainda não. Ih, pula lá. Desce grandão ou do pequeno? Pequeno. Ah, dá. E agora? Tem que comprar outro. Vamos falar com nós? Não. Com nós. Falta dois pequeno. Falta dois pequeno. Dois pequeno. Você errou. Vai em busca da casa ou tesouro. Vai, não mandei você jogar. Uhul! 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 Vai, vai! Uhul! Uhul! Aí já cai em cima do pé. Eu já furo o pé. Ah, é o casco. Ah, vou achar, hein? Então vai. Mano, é ruim que você tem que ir com o pé no pé, mano. Você tem que ir aqui. Porque ela caiu bem aqui, assim. É, você tá com o pé, você vai se juntar no sato. Viado, você vai passar no pé? Ah, que nojo. Qual que é a sensação? Ah, viado. Fiz aqui dentro, você viu? Não, mano. Errou nada. Ah, viado. Aí, é ruim. Ô, Thiago. Acho que você já não tinha esses dois pés, mano. Eu acho que tava faltando já. Eu acho que tava faltando, Thiago. Ó, vai tá por aqui, ó. Falta dois. É. Falta dois? Dois. É uns prata? Ó. Ô, ô. Ô. Ô, ô, o atentado. Ô, criança, sem que ficar uma galinha, não. Onde? E eu acho que vai estar aqui, ó. Como você sabe? Por causa que ele ia sair aqui. Você tem um mapa aí? Eu tô com um GPS aqui na cabeça. Ah, tá. No meu chifre. Meu chifre. Você fica como antena nas minhas. É, a mãe falou que eu sou fã. Porra, viado. Que que você tem na cabeça de fazer uma fita dessa? Eu achei que ele ia jogar minha mão a tudo. Foi só 1, cara. Nossa, ele vai lá no meio de gabão. O bagulho é novinho, mano. Tô louco, tô legal. Tô arrumando uma guerra, brother. Porra, brother. Porra, Romulo, cê tá aqui. Fala, galera. Romulo P, que é dele. Porra, meus irmãos. Porra, meu irmão. Porra, brother. Ah, cê acha que a caminhelástica foi aí? Oi, que cara retardado. Oi, Dio. Oi, ô, mundiça. Demente. O cara tá lá quase do outro lado da cidade, ó. Olha, esse aqui, os... Onde cê tá indo com esse skate, hein? Olha, o surfista prateado. Surfista chifriado. Deixa eu ligar meu modo subaquático. Então vai lá, então. Ô, viado, ó. Eu tô andando com a perna. Ai, eu chutei um babu aqui. É esse aí mesmo que cê chutou. É esse aí mesmo, então. Pega aí. O que é isso? Um corpo. É um cocô seco. Ah, do céu. Tiago, eu quero o Tiago. É uma mãozinha assim? É que eu tenho um nome de sábado. É até neve, por isso que eu não entra. Eu tenho um tipo de bi-sábado, Tiago. Não tem como comprar esses dois papos, não? Não, nego, eu preciso ir pra hoje. Eu tenho que gravar. Ih, viu? Atrasa lá dos outros, parceiro. Isso aqui é o que? É alumínio? Ou é ferro? É ferro. Então... Espeça magnética, parceiro. Eu acho que... Eu não sei onde tá. Molecado, tá ligado, Tiago. Eu também vou. Falo. Bom, rapaziada, é o seguinte. Eu não tô achando, mas vou achar, tá, Tiago? O que que cê fez? Não vou sair daqui até eu achar esse negócio. Não quero nem falar. Cê tá entendendo? Eu vou ficar aqui dias e noites. Viado, eu já botar um hatch aqui? Não, tá bom. Tá, porra. Ô, louco, viado. Eu já joguei uma CJ, por que que eu não vou jogar uma hatch? Você jogou uma CJ aqui dentro? Mano, eu vou fazer o seguinte. Eu vou achar aqui, Tiago. Meu, você vai chegar aí pra lá, já? Dá a mão pra mim, então. Não vai, tá? Pra lá, eu vou tirar você também. Não, você vai ficar aí, vai pra dentro. Apaziada, já eu vou achar e eu vou devolver essa câmera elástica para o Tiago. Dois mil anos depois. Meus amigos, eu acabo de achar um... A cara do Tiago. Eu vou achar. Então ele tá no mesmo lugar, porque é o irmão desse. É, tá com um gelzinho. Você tacou quantos ferros aí? Ô, Léo, quantos ferros você tacou aqui? Ele tacou a câmera elástica inteira. Eu vou botar quantos ferros aqui. Sei lá. Tacou dois ferros? Você acha que eu pensei? Ah, você é louco, cara. Pô, o coisa tá com um monte, cara. Agora eu vou tacar esse ferro na sua cabeça, seu vagabundo. Vai bem, mesmo. Ô, louco. Ô, louco. Quero ver você achar agora, Léo. Ô, Léo, tu sumiu. Não, é aí mesmo, aí mesmo, aí mesmo. Como ele é zoeiro. Aí, aí, aí. Não, é aí mesmo, é aí mesmo. Tá, 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 tá que não pega. Não, viado, não foi pra trás, não. Foi aqui, ó. O Léo e o filho é muito difícil. Ah, mano, ó. Eu acordei nessa luta do Léo muito difícil. Eu nem vou falar pra vocês. Caralho, vocês é boas, hein? Parece que é uma ginética. Ó, o boquinha subiu no bagulho, é. Pega. Vergonça. Meus amigos do céu, olha que eu acabei de achar. Ô, Gui, ó, se você pegar esse negócio e jogar, eu te... Ó o que eu trouxe aqui pra você. Trouxe o negócio mais bom que tem. Ó, você trouxe uma pesca magnética? Mano, tem. Ô, vem se gruda esse aqui, Thiago. Gruda? Aqui, ó. Muda, vai achar agora, Thiago. Agora deles, hein? Pera assim, ó. Pra onde mais ou menos você acha que tá? Você jogou? Ah, sei lá. Vê assim, ó. E só vai arrastando, vem bem devagarzinho. Quero seu linguiçinho. Fih, eu peguei dois celular assim, Fih, vai tirando. De? Ah, é verdade. Ó, seguinte. Eu joguei. Tentei ajudar com a peça magnética. Então, ó, Thiago. Aê, pai. Tá, porra. Ele achou mesmo. Ladrão. Deu uma lacuna. Ah, Thiago, tá, ó. Achou os dois. Não vou mais jogar ela. No lago. Tá bem. Recuperou tudo mesmo. Tá achando que é GTA, guardou na bunda. Viado, eu achei que você ia perder uma. Tem um pedaço. Essa pesca magnética só, Gui. Pode jogar fora. Não ia dar certo porque... Tá pegado. Ó, barulho aí, parceiro. Tava num buraco aqui, mano. Tava num buraco? Tem um buraco aqui que eu coloquei o BF, hein, ó. Aí eu achei, mano. Você quer ver o que tem aqui? Máscara ou nada? É. E a galerinha dos espectadores? Ó. Tão tijolos aqui. Que isso? Peraí. Ó, pega aí. Pega aí, Gui. Uaaaaaah! Uaaaaah, porra! Olha o tanto de coxinha aqui, ó. Por que tem essas coisas? Ah, mano, é muito legal. É que elas querem estar aqui. Não sei se tem coragem de estar aí. Ai, deixa eu sair daqui. Ai, vamos fazer a guerrinha de lama? Ah, vamos. Tá de merda, vocês foram. De merda. Câmara elástica do Thiago tá de volta. Coronado, sabe que seu moto nem estragou, né? Viado não, farol. Se não tivesse envelopado, moço, você tinha riscado tudo daí. Por isso que eu aluno nada em envelopamentos. Viado, sabe? Nossa, viado, eu não tenho coragem de entrar nesse rio por nada. Viado, essa água aqui, olha. Olha dentro da minha zunha. Viado, olha dentro da minha zunha. Sai da frente do meu sol. Olha aqui, mano. Dentro da minha zunha, rapaziada. Verde. Eu não tenho coragem, não. Olha. Ai, Thiago. Sorte tu que voltou normal a ser, tá? Porque já tava tudo torta, tudo bem, sabe? É que tava faltando peças. De vontade. Era de quebrar a sua cara. Não quebra, Thiago. Eu não vi a minha câmera lá. Não, joga. Eu sei que você quer jogar o meu boneco na água. Só de suco e eu vou andar de wait. Thiago, do céu, foi legal, hein? Do nada, mano. Você chegou e empurrou o bagulho. Ninguém nem esperava? Nossa. Você esperava? Não, esperava. Eu tava sonhando que você ia fazer. Sim. Você tem isso? Foi legal, hein? Eu gostei. Você gostou, nego? Eu gostei? Eu não entendi nada. Chegando com a moto, empurrando. Eu falei, que tá bom. O coronado, não é boa ainda. Vai entrar no lago pra ser que é jet ski. Não é jet ski isso aí, não, menino? Olha, porque bebe e fuma. O cara toma banho também, não. Isso aí não é jet ski, não, menino, bobo. É legal, né? De moto aqui. Ah. E aí, eu monto em água. Pronto. Bom, rapaziada. Vamos testar essa câmera elástica agora. Mano, sai daí, Skye. Sai daí, Skye. Vem cá, Skye. Ô, Skye, você vai ficar debaixo de mim? Sai daí. Isso, segura ela aí. Rapaziada do céu. Ó, Thiago, tá testado, hein? Vai, vira um mortal. Ah, filho mortal, vira um mortal. Sai daí, Skye. Bom, rapaziada. Mano, testado aqui, ó. A câmera elástica do Thiago. Tadeles. Tá provado? Tá provado. Foi só uma brincadeira. Pegamos tudo, tá tudo funcionando. Mano, se você gostou dessa trollagem, rapaziada, deixe um monte de like, tá ligado? Mano, ninguém esperava por isso. Mano, eu pensei que eu ia ter que comprar peça pra câmera elástica do Thiago. Pensei que eu não ia achar. Mano, se pedaçou tudo, velho. Você tá louco, velho. Agora você vai ter que comprar remédio pra você depois de entrar nessa água aí. Eu vou comprar a vez. Vermifo. Vermifo. Olha o meu pé, ó. Vai estar podre já. Ó a unha. A unha tá preta lá, as unhas pretas. Olha aqui, as unhas pretas. Nunca mais sai esse negócio aí. Unha. Olha. Vixe, nossa. Vai morrer com esse pé. Rapaziada, então é isso. Bote a bunda no chão, cara. Bote a bunda no chão, cara. Ficou o sinalzinho da bunda lá embaixo. Bote a bunda no chão, mano. Eu vou parar com esse vídeo antes que eu me machuque. Valeu, falou, fui.